Tá, essa aula também vai ser para a elevação da alma de Gisele Badizlein, que a Shem eleve muito a alma dela, uma pessoa especial, uma pessoa que faleceu esses dias agora na sexta-feira, mãe também de dois alunos muito especiais que foram meus, da Ishvash, Moeli Yitzhak, de Jerusalém, que a Shem eleve muito a alma dela, que essas palavras de Torá sejam e muito para a sua elevação e sucesso no mundo espiritual. Ó, se bora, galera, falar de um dos temas mais polêmicos do canal. Obrigado aí, pessoal. Quase agora o auge vai dar 400 pessoas ao vivo. Você que gosta das aulas de Torá, você que curte judaísmo, curte essa aula, compartilha, comenta que você gosta e se inscreve no canal do YouTube, ele é o Rask. Se bora para essa aula, vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema, o UAU, que eu nunca falei em público, cinco anos, a não ser um vídeo curtinho de um minuto e meio, onde eu falo muito geral. Eu preciso começar me justificando. Eu tenho obrigação de me justificar para vocês, meus alunos. Bom, como vocês sabem, isso é um tema muito polêmico, porque mexe mais do que o intelecto com a emoção das pessoas. Eu respeito isso, né? Muitas vezes, dentro das redes sociais que nós vivemos, é misturado a vontade de ajudar, analisar e adicionar com ferir, maçucar, segregar. Vamos ser grupos que se odeiam e não é o objetivo do Torá com você. Duras verdades serão faladas aqui. Eu não posso diminuir uma letra do que a Torá fala sobre o tema, porque eu estou aqui para divulgar a Torá e não a mim mesmo. Isso é muito importante dizer. Eu tenho um papel aqui, e o meu papel é falar da Torá. Então, eu quero deixar claro para todos vocês que são telespectadores ou que baixam depois as aulas para ouvir o MP4, dizer o seguinte, em P3 Oscar, no caso. Dizer para vocês o seguinte. Eu respeito todas as crenças. Quando você tem a verdade, que é a Torá, você não precisa diminuir ninguém. Você não precisa machucar nem ofender ninguém. Mas, acho que ainda preserva-se o direito de todos os seres humanos pensarem diferente. Trazerem uma análise da Torá. Então, quem gosta do assunto, assista. Quem já acha que vai se estressar, não, como assim estão falando? O mundo pensa diferente, está num mundo onde as opiniões são diferentes. Aí, você assiste ou não assiste, você acha que isso vai te machucar. Mas, dura a verdade ser a dita em todos os aspectos. Aí, vai vir muita bomba do começo ao fim. Muita bomba. Vamos começar logo? Pessoal, dada essa introdução que eu já considero parte importante do cheiro de Torá, eu quero dizer para vocês quem é Jesus. Quem é Jesus no judaísmo? Quem é Jesus na Torá? Ele foi um judeu que estudou muita Torá e que viveu na época da perseguição dos romanos contra o povo judeu e que depois foi se desenvolvendo as situações e causou a destruição do segundo templo do Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém. Quando os romanos estavam perseguindo os judeus, eles estavam querendo matar o Sanhedrin, que eram sábios, justos, que participavam, não só intensamente, da vida social judaica naquela geração, estavam conectados com o templo de Jerusalém e o seu trabalho que ali ocorria, bem como com o tribunal rabínico, que tinha como papel julgar o povo judeu. Julgar o povo judeu não é dizer você morre ou você vive, não é tomar o papel de Deus, mas é pegar as leis que a Torá deu ao povo judeu e aos seus juízes, como está escrito na paraxá, que eu falo isso muitas vezes porção semanal da Torá, que significa que vocês terão juízes e policiais, que são uma espécie também de rabinos, aonde vão julgar o seu povo, o povo judeu, vivendo com as regras judaicas, com o tribunal judaico. O Rabi Akiva, talvez o maior rabino, 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 foi o maior rabino do povo judeu. E é dito, em nome dele, quer dizer, ele traz isso, que em 70 anos de tribunal, se uma pessoa era julgada à morte, num distanciamento, numa disparidade de 70 anos, já era chamado de tribunal assassino, com o intuito de ter sempre a autocrítica, que o objetivo não é sair mandando ninguém para a morte, é consertar, é adicionar, é trazer para cada geração uma sabedoria, que vai fazer com que o mundo se transforme num lugar melhor, 100% isso. Nesta época dos romanos, perseguindo o povo judeu, que depois dissuadiu e acabou trazendo aí a destruição do segundo templo, existiu uma pessoa, chamada Yeshu, o Ben Bandera, que era Jesus. Jesus, na verdade, tinha um nome em hebraico Yeshuá. Yeshuá, ou Yeshuá, é um nome judaico muito famoso, e que significaria, em uma das interpretações, como salvação. No final, a letra Ain, que é a última letra do nome dele, foi retirada, por causa de um famoso salmo, que o rei Davi diz, e a Kabbalah diz que foi dita em relação ao que iria acontecer com Jesus, que é Eli, Eli, lama zavtani. Meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? E quando Jesus falou isso, ao ser morto pelos romanos, a letra Ain, que é a última letra, foi tirada. Em vez de Yeshuá, ficou apenas Yeshu. Yeshu é o seu nome no final da vida, e também uma abreviação, que significa que todos os seus ensinamentos não são judaicos e não têm a ver com o Deus da Torá, de Israel e o Deus que criou o mundo. Ok, vamos mais um passo para a gente entender e sair liberando as bombas, os foguetes, bomba nuclear, míssel balístico intercontinental, e a gente vai de acordo com o nível aqui, que é a Xeme iluminando e der permissão. Que seja também para reforçar a nossa aula, Daniel Ben Simha. Época de Roma, época de incerteza. Uma época da qual o povo judeu era perseguido por acreditar em um Deus e todos saberem do que tinha acontecido previamente no Monte Sinai. O povo judeu recebe a Torá, o mundo sabe disso, e o mundo se divide numa polarização de Flamengo e Vasco, Coríntios e Palmeiras. Parte do mundo ama o povo judeu, parte do mundo odeia o povo judeu. Não é assim só hoje em dia, era assim também naquela época. E os romanos viram os judeus como um grande obstáculo. Um obstáculo que não o deixavam a dominar com o seu paganismo. Estou em Roma e de Roma para o mundo, os maiores impérios do mundo, Roma. Roma se deparou com o povo judeu e começou a perseguir e matar os rabinos do Sanhedrin, que eram rabinos que eram importantes. Um dos rabinos que fugiu foi o rabi Shimon Barohai, aquele que escreveu a Kabbalah, junto com seu filho rabi Elazar, para uma caverna. Isso significa, pessoal, que Deus decretou sobre o povo judeu o tempo de amargura, porque existia ódio gratuito dentro do povo judeu e foi decretada a destruição do segundo tempo. Beleza? Ok. Vamos entender passo a passo. Nessa época, existe um casal, como qualquer um, entre Miriam e Iosef. Miriam e Iosef é um casal de judeus que, ok, ele nasceu na cidade de Bethlehem, realmente, nasceu na cidade de Bethlehem, e ele nasceu de um relacionamento muito problemático, porque antes, em Jerusalém, existia um casal que era a mãe, Miriam, Maria em português, e Iosef, José. Eles casaram. Esse Iosef, esse Iosef, a Gemara Torá Oral, que, inclusive, foi escrita um pouco depois da destruição do tempo, ou seja, um pouquinho depois da geração de Jesus, estava muito quente o assunto, estava muito, muito fresco o que tinha acontecido. Obrigado aí, pessoal, mais de 810 pessoas ao vivo. Se você gosta do canal, curte, compartilha, comenta, inscreve-se no canal do YouTube, ele é o Haski. E o que acontece? Eles estavam juntos. A Gemara Torá Oral, que, na época, foi escrita, mais ou menos, há 1850 anos atrás, muito próximo da época da discussão do tempo, que foi 1960 anos atrás, que este casal tinha um problema. Miriam, ela cuidava de cabelos das mulheres, a famosa Maria, no Novo Testamento. Ela cuidava dos cabelos, ela deixava bonito para festas, ela também trabalhava com lenços, tudo que emperequetava, para deixar a mulher bonita. Esse era o trabalho dela. E Iosef era considerado um homem que pressionava muito a esposa dele. A Gemara conta que ele trancava a mulher em casa, porque ela era muito bonita. Uma mulher de beleza extrema, essa é Maria, Miriam, e trancava ela. E ela ficava muito pressionada, a ponto de ter raiva do marido. Uma coisa que existe até hoje em dia, que dirá na época. Acontece que aparece na história um romano, chamado Iosef Ben Pandera, que existem dúvidas, porque isso não é explicado, o porquê que ele tinha o nome Iosef. A primeira interpretação é que ele usou esse nome para conseguir se aproximar de Miriam, para pelo menos dizer, olha, também tem alguma coisa a ver com você, eu sou judeu. E outros dizem que ele teria fingido ter se convertido ao povo judeu. Iosef Ben Pandera, Iosef filho de Pandera. E ele conseguiu ir até a casa de Miriam, quando era em Yom Kippur, o dia mais sagrado do povo judeu. Presta atenção, vocês estão escutando agora a história 100% verídica, factual de como veio Jesus ao mundo. E o que a Torá, não é que a Torá opina, é o que a Torá vai te contar agora sobre a vida dele. Lembrando o total respeito a todas as crianças, de coração eu falo isso, é muito importante ter respeito pelo próximo, mas também ter o direito de trazer o que a Torá fala. Nesse dia, Iosef Ben Pandera entrou na casa de Miriam, romantizou, ou seja, tentou convencer ela, e rapidamente conseguiu, e fugiu com ela no dia de Yom Kippur. A Guemará não é um jornal, não é um jornal extra que você recebe no metrô. Isso significa que não é falado se esse Iosef Pandera, o romano, já estava tentando encontrar Miriam e estava tentando fazer o que todo homem tenta quando ele é mau caráter com uma mulher casada. Que é não, compra uma flor um dia e fala que é só por educação, o café outro dia, fala que é só por educação. A Guemará não toca nesse ponto. Mas fica a nossa imaginação do que pode ter acontecido antes desse dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas sabe-se que o marido era muito duro e ela ficava pressionada. Iosef Ben Pandera entra na casa de Miriam e convence-a a fugir com ele para a cidade de Beit Lehem. Ok? Nessa cidade de Beit Lehem eles fogem. em pleno Yom Kippur, o dia do perdão para o povo judeu. Porque era uma data certeira que o seu marido real não iria perceber. Eles moram juntos, mas moram escondidos. Por quê? Porque quem é judeu sabe que dentro da comunidade judaica, todo mundo sabe o que acontece. porque normalmente são lugares pequenos, comunidades pequenas, e o povo judeu nunca foi imenso de números. Nunca foi. Até quando saiu do Egito era proporcional ao resto do mundo. Mas nunca foi um povo gigante em números. Então, sabia-se que Miriam fugiu e o marido ficou só. Bom, aqui vem uma das primeiras bombas. Miriam era uma mulher casada. E quando ela esteve com o Iosef Ben Pandera, que é um romano, eles tiveram um filho. E esse filho se chamou Jesus. A Torá oral deixa em aberto algumas questões. Por que tentaram dar esse nome de Yeshua à salvação? Um dos principais motivos é para que, caso peguem ela adulterando, o que era pena de morte, ela pelo menos pudesse dizer algo do tipo Deus pediu para mim, ou eu tive uma visão, ou se mostrar, de alguma forma, impossibilitado de ser julgada. Porque é igual hoje em dia, quando você fala não, eu estou tomando rivotril, não pode me julgar. Eu vejo teletubbies todo dia, eu sigo o Felipe Neto nas redes sociais, então eu não posso responder no tribunal. Eu não sou uma pessoa, não estou muito normal. Por causa disso, uma das teorias, que ela logo tentou botar um nome que pudesse sempre vir como resposta à culpa. E isso, depois foi utilizado por Roma, Constantino, no Conselho de Nicea, um local famosérrimo, onde foi instituído a religião cristã. A religião cristã não veio de profetas, não veio de galera cantando Torá e falando com Deus. Não, foi Roma, sentando num palanque político, decidindo o que vai entrar no Novo Testamento e o que não vai. É, rapaz, o bicho pegou. A religião que foi criada por Roma e a sua galera. Com certeza, do bem não era. Ok, vamos continuar. Nesse momento, acontece algo muito interessante. Acontece algo muito interessante. Jesus nasce de uma relação problemática. Ela estava em nidá, o que significa que ela estava em menstruação, porque ela não fez mais mikve, ela não seguia mais a Torá, ela sabia que ela já estava traindo o marido. Isso já era um pecado capital. Então, a Torá oral diz que ela não seguia mais as leis judaicas. Ao contrário, ela queria se manter escondida com o seu novo amor para ninguém perceber. Nasce um filho de uma relação proibida gravíssima e ela estando em nidá, que significa leis de menstruação. Ou é, rabino? Mas a mulher menstruada não ovula. Pela lei judaica, mulher que está com a impureza da menstruação, não é que ela ovulou menstruando. Isso é impossível. E sim que ela não fez o mikve, ela não se purificou em águas puras, como a Torá fala, depois do ciclo menstrual. Ou seja, ela se manteve com aquela impureza espiritual e em casa. Então, não houve nenhuma purificação. E isso significa impura com a impureza de menstruação. Ok? Dois pecados graves foram feitos e óbvio que não ia dar muito certo. Nasceu Jesus. Jesus era judeu. Porque ele era filho de mãe judia. Existem apenas duas possibilidades de uma pessoa ser judia nessa vida. Ou se ele nasce de mãe judia, está aí para quem fala que a Torá é machista, o único ventre, a única pessoa que pode decidir se o seu filho é judeu é a mãe. E número dois, se a pessoa se converte ao judaísmo de forma séria, como principalmente em Israel. No caso de Jesus, ele nasceu de Miriam. O pai dele era Gói, que significa em português não judeu, é um romano, mas ele nasceu judeu. Ele cresceu na cidade de Beitlehem. E a Gemara conta, na verdade, através de Braitot e Toseftot, que são partes da Torá Oral perdidas porque tentaram retirar da Torá Oral na época da Inquisição e de Roma todos os estudos que tentavam se escrever. Não só a Torá Oral quando foi escrita, como também pergaminhos e livros eram queimados e destruídos. É sabido. Tanto que a Inquisição fez questão de tentar até mudar algumas palavras da nossa Torá Oral. Eu já vou explicar para você essa bomba que é muito grande. Tá bom? Obrigado, pessoal. Mais de 1.050 pessoas. Record mundial batido aqui em cinco anos de canal. Pessoal, Jesus cresceu e ele foi colocado, ele foi colocado para dentro de uma comunidade judaica como se tudo estivesse ok. Mirial não queria que tivesse percebido o pecado capital dela e pena de morte. Ele cresceu e ele estuda numa yeshiva, judaísmo autêntico, normal, ok. Ele estuda o Torá, estuda o Torá e ele foi aluno de um rabino chamado Rabi Yosua Ben Perahia. Ele se tornou aluno desse grande rabino que também fugiu de Roma porque ele fazia parte do Sanhedrin, em português Sanédrio, mas que não ajuda muita gente quando vai explicar Sanédrio, que significa parte do grande tribunal judaico-rabínico da geração. O que que acontece? Rabino, Rabi Yosua Ben Perahia, tinha muito amor pelo seu aluno, Jesus. Por dois motivos que vocês nem podem imaginar. Vocês nem vão acreditar no que eu vou dizer para vocês. É uma das bombas que vocês vão ouvir que nunca, eu procurei muito, nunca foi falado e desde que existe a internet, nunca foi dito o que você está prestes a escutar agora. O Ramá del Valle, que é aluno do Arisal e tirado também do Arisal, que são os maiores cabalistas, que mais explicaram a cabalá, o misticismo e os segredos judaicos, dizem que Jesus, ele veio como encarnação para tentar se consertar da alma de Esaú, de Esav, Esaú, irmão de Jacó e Iacov. E que Rabiushua ben Perahia, ele veio com a força de Iacov para tentar consertar o lado da impureza que tinha vindo, principalmente, da relação proibida de Miriam com Iosef. O que acontece é que Rabiushua ben Perahia abraçava o caso de Jesus para tentar fazer com que ele conseguisse realmente estar purificado. Até que eles fogem para Alexandria, um lugar do Egito mais proeminentes como centros judaicos da história, Cairo e Alexandria. Quando eles vão para Alexandria, no meio do caminho eles param no que é chamado de como se fosse um hotel, em hebraico arsaniá, que é mais ou menos uma tenda onde alguém lá te dá comida, dormir e você paga. Rabiushua ben Perahia consola no Jesus, dormiram lá. No dia seguinte, o Rabiushua ben Perahia é dito nos livros sagrados da Torá que o Rabi diz o seguinte, uau, como é bom o que ela fez, como é bom ela, como é bom ela, porque ele ficou muito agradecido pela dona dessa pequena tenda ter alimentado eles, deixado eles dormirem. Jesus entendeu, porque em hebraico quando você fala tová, tová, pode significar bom, pode significar favor, como pode significar que coisa boa, que coisa bonita, tem conotações diferentes. Jesus responde a Gemarafala, um dos lugares que traz rapidamente essa história é em Gitim, página 67, que é uma parte da nossa Torá oral. E também em Hulin, Tosefta, capítulo 2. e lá Jesus diz, mas ela não é tão bonita assim, os olhos dela são meio estranhos. E o Erabiushua Ben Perahia responde, eu estou falando que ela fez bondade, e não que ele é boa, disse uma mulher boazona, de linda, ele é casada, e você está olhando para ver os detalhes dela, você sai fora daqui agora, porque eu não quero mais você como aluno. A Gemarafala diz que o segundo erro é que muitas vezes quando ele estudava a Torá, ele não cobria o cabelo, o que não é nenhuma obrigação da Torá, mas é um decreto rabínico que tem a ver com coisas mais elevadas. E uma das coisas que Deus deu como bastão aos sábios é fazer decretos rabínicos de acordo com a necessidade. O que acontece, meus grandes amigos, é que esse Erabiushua achou que isso era uma prova que a encarnação de Esav, que significa Esaú, não daria para ser consertada. Ele vai lá, excomunga Jesus, pegando quatro, quatrocentos alunos, tocando o sofá, quatrocentos alunos tocando o sofá, que normalmente são os chifres de carneiro, e dizendo que ele está excomungado. Rabinos da Gemara criticam esse rabino, dizendo que ele não deveria ter feito assim, que a gente empurra com a esquerda e abraça com a direita. A Torá tem autocrítica. A Torá não cria um ser humano que é meio homem, meio Deus, e cria regras novas. A Torá fala a verdade, doa a quem doer. E a Torá diz que o rabino errou. Ele desaparece no Egito, igual o Novo Testamento, tenta dizer onde é que ele estava por mais de doze anos, porque o Novo Testamento também não soube o que fazer com a falta de dados, que Jesus desapareceu no Egito. A Gemara conta, e eu estou, obviamente, pulando, porque eu tenho dezenas de páginas aqui para falar, né? Muita coisa para falar, até. Ele no Egito se revolta, mas antes disso, ele tenta pedir desculpa para o seu rabino. E quando ele vai lá, a Gemara conta que toda vez que ele ia lá, o rabino estava ou ocupado com Torá ou com Reza. Então ele fazia o famoso sinal de espera. Tipo, calma. Jesus, quando foi pela terceira vez, ele entendeu isso como você, rabino, não quer me escutar. Você, rabino, não quer seguir, quer dizer, aceitar o meu perdão. O que também é discutível se o rabino errou de novo, porque no judaísmo errou o pau comeu. A gente sempre tem que falar a verdade. O rabino pode ser que ele errou de novo. Beleza? Ok. Nessa hora, ele pega um tijolo e para botar raiva de rebeldia, ele se curva esse tijolo igualzinho se fazia com uma idolatria famosa na época do Egito. e com isso ele se mostra rebelde e vai embora. Ele desaparece por muitos anos e volta como um novo Jesus. Um Jesus que não cumpria mais a Torá, um Jesus que tinha muita raiva dos dois e um Jesus que falava muito em prol de idolatrias que ele aprendeu no Egito. Esqueçam neste momento o Novo Testamento. O Novo Testamento tem mais de 300 edições diferentes. Qual dos 300 Novos Testamentos alguém aqui acredita? Qual das 300 histórias? Já um dos Novos Testamentos mais antigos para quem quiser procurar na revista Galileu que eu acho que é um site também Galileu foi encontrada no Egito e ela tem mais de mil quase mil e quinhentos anos. Um dos Novos Testamentos mais antigos do mundo. Lá ele não era nem Messias e ainda era considerado que pecava fazia pecados graves. Essa esse Novo Testamento procurem na revista Galileu vão atrás de achados arqueológicos e vocês vão ficar boquiabertos. Ele mostra um Jesus que o Vaticano segurou durante centenas de anos para não ser liberado. Nunca foi falado até uns 5 anos atrás ou 7 que eles conseguiram quebrar obrigado Beto Café Cabalista pelo Establishment palavra meio difícil eu não gosto de falar em inglês que dirá uma palavra longa como essa que é tipo a cartilha da política da época. Como é que você vai contra a igreja que muitas vezes massacrou perseguiu e dominou o país se vai falar alguma coisa mal de Jesus? É sabido vamos dar uma pausa é sabido que o Novo Testamento foi criado em cima do Conselho de Nicea feito por Roma e que foi presidido por um cara que não era para lá muito sadique muito justo Constantino Constantino tinha um desespero como ele pode criar uma religião que seja boa aos olhos do povo que seja fácil de convencer mas também tenha muito paganismo dentro a primeira coisa que ele mudou no Conselho de Nicea foi o dia sagrado a Torá só fala do sábado o Velho Testamento que assim chamam só falam de sábado como dia sagrado mas do nada muda para domingão talvez domingão do Faustão não sei mas Constantino vem e fala que o dia sagrado a partir de agora é domingo pasmem e se preparem agora para cair do cavalo você que está assistindo a essa aula andando no cavalo pouca chance mas pode ser que esteja ocorrendo prepare-se porque você vai ouvir apenas prepare-se domingo é o dia do Deus do Sol para todos os pagãos e quando em inglês você fala domingo é Sun Day o dia do Sol que é o Deus do Sol e o Deus do paganismo que Constantino se guia por isso que era uma manobra política e religiosa para começar modificando a base da Torá assim como os greco-romanos tiveram que tentar arrebentar o Shabat do povo judeu porque eles sabiam que o Shabat é o coração do povo judeu e só arrebentando o Shabat a gente fere o povo judeu assim também fez Constantino mudou sábado para domingo que vergonha que papelão senhor Constantino Constantino mudou o dia sagrado para um dia que não tem a menor base na Torá Velho Testamento que chamam profetas domingão só isso só isso já é o bastante para você não acreditar em mais nada que venha dali porque vem cá um romano pagão que persegue geral idólatra cria uma religião escolhe qual vai ser o dia sagrado e ainda escolhe qual edição de Jesus a gente vai seguir como você consegue ainda como você consegue ainda ter a coragem de acreditar tem muita resposta boa que a gente vê hoje em parte das igrejas muita promessa falsa muita muita mentira muita angariação de milhões e prometendo o céu e a terra quando você vai deixar a pessoa como miserável sem o céu e sem a terra mas esse é um outro assunto pessoal o que acontece é que Jesus se revolta e a guemará torah oral que é a única verídica para contar essa história a mesma torah oral que desculpa falar assim mete o pau quando os judeus fazem coisa errada mete o pau quando os sábios erram é a mesma que simplesmente conta quem era Jesus que volta está revoltado cheio de idolatriz cheio tem vários casos na guemará e o que acaba lá também conta que viveu na época de que Jesus se dizia Deus repetia versículos da torah para falarem que ele poderia fazer milagres e poderiam fazer maravilhas que é usando palavras como se fosse olha eu também eu sou Deus Baruch Hashem Deus já sabia antes porque Deus criou o ser humano Deus criou o erro e o acerto e ele já escreveu em alguns lugares da torah escrito um deles em Deuteronômio em Dvarim que saiba que quando aparecer para vocês uma pessoa que se diga profeta e que faça milagres e maravilhas e mesmo que ele faça milagres porque milagre pode vir de muita coisa pode vir de ilusão mentira ou milagre através de idolatrias está cheio de gente fazendo milagres proibidos pela torah está cheio de gente na época do profeta Elial Elial Anavi te amou a galera que estava indo para idolatria por que você acha que ele foi puxado para a idolatria se ele tinha um profeta Elial porque ele na idolatria conseguia ver que pô num estalo numa máscara dava para fazer coisas incríveis com a idolatria então veja que na época já chamava atenção que dirá hoje em dia que dirá hoje em dia e aí a história de Jesus no novo testamento é tão fictícia mas tão fictícia que cada vertente do cristianismo decidiu pegar a sua interpretação a que iria mais colar com o seu público ou diz que apenas ele é uma pessoa importante Constantino não aceitou e ela não foi para nenhuma edição do novo testamento ou seja vamos fazer a nova edição do globo vamos fazer a nova edição do jornal coisa que nunca vai aparecer nunca é que ele não é divino que ele não é messias não pode ser apenas uma pessoa ou um profeta isso não poderiam colocar porque não vai não vai ganhar Moshe Rabbeino não vai ganhar Moisés não vai ganhar Yushua Binun não vai ganhar rei Davi não vai ganhar rei Salomão então não tem graça uma vertente diz que ele é Deus e a gente sabe que o catolicismo acredita na trindade e que um homem quer dizer Deus vem em forma de homem para pecar fazer várias coisas erradas pela Torá morrer ainda na própria opinião dos seus seguidores de forma humilhante para tentar te provar que ele é Deus ok outro motivo que está conectado com isso é que Jesus teria sido uma oferenda igual a da Páscoa bom parte das edições dizem que ele foi julgado na Páscoa ou na Páscoa prestes a Shabbat nem prestes a Shabbat nem durante a festividade podia ser julgado erros graves são colocados ali a Torá fala o número de almas que desce com Jacó para o Egito o Novo Testamento só foi copiar errou o número erra a geografia lugar de cidade erra a genealogia de onde veio Jesus veio do rei Salomão ou veio do seu irmão Natan erra também entra em contradições graves reescreve versículos errado meu Deus do céu Deus não tem memória Deus erra Deus manda profetas que fazem coisas contra a Torá pessoal mais de mil e trezentas pessoas ao vivo muito obrigado por esse recorde explosivo nunca vi esse número um mil aqui no Youtube é novo isso pra mim se você gosta das minhas aulas curte, compartilha se inscreve no canal do Youtube e hoje ele é o Haske pessoal e aí você conhece a famosa desculpa de que Jesus teria sido uma oferenda pra perdoar o pecado do povo judeu quando é dito na própria Torá que nenhum ser humano será morto pelo pecado do outro que dirá ser uma oferenda Deus falou tá falado se Deus falou A a regra é A para de dizer que é B para de dizer que é B a Torá é pra sempre como é dito pra Josué o profeta que veio em seguida de Moshe Rabbein em hebraico chamado Yosho Abinun Ló amiamuxo a Torá sefer a Torá mipirra Ló mizará Ló mizerá zarrá me atá veadolam tá escrito na nossa Torá no profeta Yosho Josué que veio depois de Moisés e esse livro da Torá com seus mandamentos não será tirado nunca da tua boca nem da boca dos teus filhos nem da boca do filho dos teus filhos de hoje para todo o sempre meu grande amigo o que é pra todo o sempre pra você? até onde eu sei é pra todo o sempre se nós não sabemos o que é 80 anos de vida direito é a gente que vai querer interpretar o que Deus diz quando é pra sempre Deus falou quando é pra sempre eu vou interpretar com meus 70 80 100 anos de vida Deus falou Torá é pra sempre Deus inclusive profetiza em Dvarim Deuteronômio quantas vezes você lê só lê a Torá em português que no final dos tempos Deus vai reunir a casa de Jacó para cumprir a Torá que eu te dou hoje qual é a Torá que eu te dou hoje meu grande amigo Monte Sinai e aí começam as tentativas de tentar enganar as pessoas porque se você diz que Jesus diz que é Deus na edição B ele não diz que é Deus então eu vou dormir tranquilo eu tenho a audácia de dormir tranquilo porque tem uma outra edição dizendo diferente meu amigo como é que você segue uma religião que colocou como dia sagrado o dia do Deus do Sol que é o auge do paganismo como você consegue aceitar seguir uma religião que Deus fala ah que é Shabbat Shabbat sétimo dia Shabbat e você com a maior tranquilidade e cara limpa consegue seguir um dia que te diz que é fazendo o Domingão como me fala como só me conta como eu sei que tem muita contradição e centenas de erros para você conseguir digerir mas essa é uma infelizmente uma religião que com todo carinho eu digo apenas baseada em fé cega só fé cega apenas nada aconteceu dele como messias zero e óbvio que a gente vai trazer isso vou aproveitar para já trazer agora bom tá escrito que Mashiach será uma pessoa humano e verá direto da mente do rei Davi já temos um problema porque José o carpinteiro do novo testamento não é o pai dele quem é o pai dele de acordo com o novo testamento é Deus pergunto para você Deus tem linha davídica Deus é de alguma tribo para o filho poder ser da mesma tribo meu grande amigo então já caiu por terra ah mas ele tem que ser do rei Davi né e também tem que ser do rei Salomão mas alguns falam que ele veio do Natan e as genealogias estão totalmente diferentes bom o próprio messias terá filhos e vai frutificar e vai ter uma vida eterna isso aconteceu longe disso vai ter reestabelecimento do tribunal da dinastia de Davi como está escrito em Daniel 7 aconteceu isso? não vai ter uma era de paz que será para todos os povos e para todas as nações Isaías 2.2.4 Miquéias 4.1.4 Ezequiel 39.9 aconteceu isso? aconteceu o contrário entrou uma religião pagã todo mundo que segue Jesus tem que ter humildade de dizer eu sigo o paganismo eu sigo a idolatria de Roma tem que ter humildade de dizer isso tem que ser humilde né e tem que saber também que aconteceu o inverso da paz pessoas foram perseguidas em mérito do mesmo Roma que criou Jesus foi destruído no segundo tempo ok? significa que em mérito dessa mesma religião teve a caça às bruxas onde Constantino com o início da igreja matou um milhão de mulheres por serem consideradas intelectuais quem conhece o famoso caça às bruxas matar um milhão de mulheres porque não querem pensar igual a você inquisição onde mataram milhões de pessoas por serem considerados magos depois teve as cruzadas e na África também e por aí vai Irlanda do Norte evangélicos cristãos se matando em nome de alguém que veio trazer a paz qual que é o teu problema? ah porque ele vai vir uma segunda vez poxa mas é possível o ser humano mentir tanto pra ser? Jesus não tem um sinal de Messias um e a tua desculpa que ele vai voltar uma segunda vez? e o pior é que quando você vai interpretar texto você pega sempre frases e versículos soltos do nada como se fosse um papo assim de bêbado e diz que aquilo é Jesus é sempre assim mesmo estratégia ah porque está escrito que uma jovem será mãe aí você vai lá traduz como virgem e diz que Jesus é filha da virgem primeiro já começou errado segundo a profecia não era sobre a época não era virgem era o jovem mulher mulher apenas mulher você traduz como virgem pra enganar todo mundo você pega uma profecia da época dos profetas e diz que ela vai acontecer pra segunda vez que ele vier que não era nem a época você pega frases soltas engana todos à tua volta e se baseia em uma das religiões em uma das edições que Constantino lá pagão bad boy do mal foi lá e escreveu aquela religião qual é o teu problema? bom todas as pessoas vão se converter em monoteísmo Jeremias 31 31 Zacarias 8 23 Isaías 11 9 Zerariá Zacarias 4 19 isso está longe de acontecer mais pessoas fizeram idolatria inclusive em nome de Jesus mais pessoas fizeram santos dele da mãe do tio do pai do cachorro santo 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 idolatria pra você é o caminho pra Messias o Messias que pra você é paz e amor que veio trazer a paz e amor ele reflete exatamente ao contrário na história do mundo qual o teu problema? como você consegue aceitar? como você consegue engolir? apenas pra que você emocionalmente se sinta melhor? pra que a fé cega consiga controlar a tua mente e dizer é isso e acabou vamos irmãos tua vida está sendo destruída espiritualmente por causa disso reconhecer que Deus é só um aconteceu? aconteceu não que o mundo no final dos tempos vai ser vegetariano aconteceu isso não as doze tribos vão ser reunidas aconteceu isso não o templo será reconstruído na época dele foi destruído que dirá reconstruído? daqui a pouco eu vou falar a maior bomba já dita na internet de todo o canal daqui a alguns minutos se preparem que eu vou falar a maior bomba obrigado pessoal mais de mil e quatrocentos pessoas ao vivo não haverá fome no mundo aconteceu não a morte vai terminar aconteceu não vai ter ressurreição dos mortos aconteceu não as nações vão estar ajudando materialmente Israel Israel vai se reestabelecer com o templo aconteceu não as nações irão ao povo judeu muitos se converterão aconteceu não todas as armas serão destruídas aconteceu não o rio Nilo vai secar aconteceu não as árvores deram frutos mensalmente e não algumas partes do ano aconteceu não as tribos de Israel receberão cada uma a sua parte de Israel tudo bem dividido entre as doze tribos no território israelense aconteceu não Messias vai oferecer um holocausto de sacrifício no próprio templo ele não podia nem entrar porque sabendo que ele fazia idolatria aconteceu não e muitas e muitas e muitas profecias que não teve uma dentro não foi feito um gol nem contra para poder me dizer eu fiz gol não vou dizer que foi contra mas fiz nem isso aconteceu é um negócio assustador mas eu quero dizer para vocês o seguinte quando foi dito que Jesus morreu e três dias depois ressuscitou é interessante porque todas as religiões pagãs desde Hare Krishna ou até o Deus do Sol que foi o protagonista da religião cristã todos é dito a mesma história que estranho que coincidência todos dizem que ele tinha doze apóstolos o Deus do Sol Hare Krishna Buda todos tinham doze apóstolos todos por volta dos trinta anos tiveram revelações todos foram mortos injustamente e todos ressuscitaram três dias depois que coincidência uau justo Constantino que é pagão foi lá e colocou a mesma história do Deus dele que é o Deus do Sol repetiu para você imitou e plagiou tapioca e CD do Paraguai imitou a história de geral que aconteceu antes dele você aceitou e você caiu e você ainda disse amém amém vamos embora qual edição que eu acredito há todas peraí mas numa Jesus é Deus uma ele é Messias ou ele pecou qual você acredita todas então meu amigo está precisando de um psicólogo tem muita coisa tem muita coisa tem muita coisa mas eu quero falar a maior bomba da história eu quero falar para vocês a maior bomba já dita desde que a internet foi criada não dá para falar tudo mas tem muita coisa para falar muita mas eu quero dizer uma bomba monstruosa a bomba é a seguinte pessoal o Arizal que é um rabino imenso em Kabbalah conta que ele mandou pegar os próprios ossos de Jesus porque ele morreu ele não ressuscitou nada e levar para Tzfat norte de Israel atualmente lá que ele se encontra e que ele mandou enterrar os ossos e que ele faria uma espécie de capa com toda a sabedoria que ele tinha e Torá que ele sabia para conseguir fazer uma capa para proteger o mundo e Israel daquela idolatria isso está escrito num próprio livro do Rav Reim Vital o principal aluno do Arizal que foi ele que escreveu praticamente todas as palavras do seu mestre em 1500 Kabbalista Arizal eu não sei se essa bomba você imaginava que poderia acontecer mas essa bomba quer dizer em outras palavras que não só morreu de forma normal não só não ressuscitou não só não teve nada do que foi falado como ainda foi enterrado em lugar específico para que dessa forma diminuísse a idolatria no mundo e aumentasse o sucesso do povo judeu em Israel mas qual o problema? o problema é que sempre que teve debate ou matavam o judeu quando falavam a verdade ou perseguiam e prendiam ele quantos debates aconteceram na história do mundo? né? o próprio Abirria de Paris que foi representante da França e teve um grande debate no ano 240 da Era Comum quer dizer começo do mundo depois depois de Jesus foi logo o começo da história como o Ocidente conta contabiliza e ele mesmo só podia discutir com uma condição que ele não trouxesse nenhuma contradição do Novo Testamento Por quê? Porque justamente essa é a forma de enganar as pessoas Aí óbvio que tem gente aqui que vai começar a trazer coisas soltas né? A Isaías 53 e Daniel não sei o que e blá 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 e um versículo solto que você apaga tudo fecha o olhinho bebe umas cachaça e acredita no que está escrito essa sempre vai ser a fé cega a fé cega ele é uma doença é quando você diz tudo isso tem muito mais para falar e a pessoa mas o versículo tal que fala X e o versículo não sei o que que fala tem muita bomba para falar tem muita bomba para falar mas eu quero dar uma boa notícia para vocês mais de 1530 pessoas assistindo eu tenho um estudo fechado no meu site chamado toracomvocê.com o meu site aonde eu falo 10 vezes mais do que está aqui aonde eu conto tudo é um estudo fechado onde você pode adquirir onde está lá a verdadeira história de Jesus está lá no meu site toracomvocê.com e depois a verdade sobre o novo testamento são dois estudos fechados cheios de aula lotados de informação que você pode adquirir no site e assistir quantas vezes você quiser você vai ficar 10 vezes mais boquiaberto porque eu falei muito mais eu quase escrevi um livro para fazer esse curso e dentro desse quase livro que eu escrevi eu peguei algumas coisas soltas rápidas e disse para vocês em uma hora mas a história é muito mais longa a formação de Constantino é muito mais grave em cima do novo testamento a ideia política de enganar o mundo com Jesus ele é muito mais grave a ideia de você criar a verdade papal no catolicismo de toda hora que você tem uma mentira toda hora que você tem uma contradição é só dizer que o Vaticano decreta que aquela contradição não existe como por exemplo a famosa profecia que o menino de Nazaré Jesus o Nazareno eles tentaram modificar livros da Torá oral e obrigar que os judeus escrevessem Jesus o Nazareno sabe para que forçaram tem várias edições que na época da inquisição obrigaram os judeus a trocar o texto sabe para que vou explicar para vocês essa última bomba para terminar porque todo mundo sabe que praticamente a única profecia que tentam colar que Jesus é Messias é dizer que Jesus é Messias como está escrito o menino de Nazaré e não tem nenhuma profecia dessa nos profetas zero o Vaticano é esperto e fala essa contradição não existe não vi não sei nem sei o que está falando não opa opa recebi uma ligação aqui e os evangélicos tentam desesperadamente responder essa pergunta e alguns deles acabam vendo que é mentira e se convertem eu conheço um rapaz chamado Carlos hoje em dia mora em Nova York ele era pastor filho de pastor e neto de pastor foi tentar escrever uma resposta de 200 páginas para tentar inventar uma profecia que não existia ele no final se tornou judeu se converteu o judaísmo em Israel da forma correta e hoje em dia virou rabino por quê? porque quando você mexe demais no que está errado você acaba descobrando a verdade meu amigo você acaba vendo que está tudo errado agora sempre as pessoas tentam sair pela tangente o evangélico com todo amor e carinho ele tenta sair pela tangente dizendo que o Vaticano é mal que o Vaticano é de Roma meu amigo não é o Vaticano que é de Roma Jesus e sua história e o Novo Testamento inteiro vem do Conselho de Nicea que é do Constantino que é de Roma todo o Novo Testamento foi Roma que criou Roma a religião que as pessoas estão seguindo não importa se você é católico se você é como é que fala evangélico tem outro que é adventista do sétimo dia não importa se você acredita em uma letra do Novo Testamento de qualquer edição a tua religião é Roma paganismo Deus do Sol estrela Deus do computador Deus da parede qualquer coisa menos o Deus que criou o céu e a terra menos aquele que deu a Torá menos aquele que realmente é o Deus da nossa Torá não faltam aqui não faltam aqui profecias não faltam não faltam não faltam isso aqui já está bom pessoal mais de 1500 pessoas eu agradeço a sua confiança envia aqui saber a verdade você quer saber toda a história site toracomvocê.com toracomh no final e você vai lá e adquira o estudo completo é um investimento pequeno que você faz ainda vai estar sendo caridoso como organização de Torá que realmente reflete qualquer capital para o benefício do público e você vai aprender tudo mas 100% sobre Jesus desde que ele nasceu até ele morreu muito mais segredos que não dá para falar aqui numa aula e muito mais explicação sobre a criação do Novo Testamento A A por B 1 mais 1 é 2 2 mais 2 é 4 você não pode perder esse estudo fechado vá lá no site toracomvocê.com e aproveite que tem vários estudos legais para você adquirir aproveitando para dizer que amanhã começa o nosso estudo fechado sobre Jerusalém secreta quem foi Malkitsedek o rei de Jerusalém chamado na Torá como sacerdote de Deus e que sentava com o primeiro patriarca Avram para estudar Torá quem era Malkitsedek amanhã a gente vai começar um estudo fechado ao vivo sobre ele é só você se inscrever toracomvocê.com inscrições qual é a ligação de Jerusalém com todas as rezas que vão até Jerusalém e sobem aos céus como fazer para uma reza ser ativada e ser atendida conectando com Jerusalém que portal é esse em Jerusalém que nos conecta com mundos espirituais como por exemplo Ganédia no Jardim do Éden aonde nós vemos que o rei Salomão sabia conectar a força de Jerusalém com o mundo inteiro como nós podemos compreender a Jerusalém de baixo e a Jerusalém de cima que é a Jerusalém espiritual onde está sendo construído o terceiro templo e cada coisa que a gente faz constrói o terceiro templo em Jerusalém Jerusalém em hebraico está no plural todos esses segredos a gente vai falar a partir de amanhã o estudo começa quatro da tarde horário do Brasil mas vai ficar gravado então você pode adquirir se inscrever participar e depois você assiste a gravação o teu celular computador ou tablet é simples é fácil é dinâmico agora todo mundo que quer aproveitar para todo e qualquer estudo fechado do site que a gente faz pacotes eu tenho curso de hebraico completo desde a alfabetização até a conversação e quiser pacotes é só falar com a nova pessoa nova assessora minha do Torá com você que vai te dar pacotes formas de você poder estudar e arrebentar em hebraico Torá e assunto que você quiser o nome dele é Camila Vieira ela é minha assessora uma pessoa maravilhosa e ela morre em São Paulo 13 número DDD dele é 13 porque ela está em outra área do litoral 13 99711 8589 entre em contato com ela ela vai te ajudar em tudo que você quiser quanto ao Torá com você DDD DDD 13 997 11 8589 anota esse telefone se não deu para anotar pega na gravação que vai ficar aqui gravada essa aula no Facebook e no YouTube entra em contato com ela e fala como eu faço para me inscrever amanhã para o estudo fechado como eu posso adquirir o estudo fechado sobre Jesus como eu posso estudar pegar estudos sobre interpretação dos sonhos e caso você queira um pacote de estudos você vai conseguir fazer investimentos bem mais bem menores estudar muito mais Torá fora isso nós temos o aplicativo Torá com você pode ser baixado tanto na Apple quanto na Android e também nós temos o canal do YouTube com mais de 470 vídeos de Torá falando sobre todo e qualquer assunto que Deus ilumina na Torá direto para você é só você entrar no meu canal do YouTube Elial Haski e arrebenta aproveita hoje para se inscrever no canal do YouTube Elial Haski ativa as notificações me segue em todas as redes sociais a gente está junto Torá com você ou Elial Haski um dos dois nomes você vai me achar em todas as redes sociais e vamos estudar Torá e para essas mais de 1.200 pessoas chegamos a 1.500 eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz que nós estamos completando em 5 anos de Torá com você e convido você a estudar Torá comigo estudar de forma respeitosa amorosa e verdadeira temos muitos grupos de WhatsApp também onde todos são gratuitos onde você entra e vem estudar Torá caso você queira entrar num estudo num WhatsApp tem um grupo de WhatsApp específico um deles só que é um de exclusiva onde eu respondo pergunta é uma dinâmica só vídeos que eu faço para o pessoal meio que uma família você também pode falar direto com a própria Camila tá DDD 13997118589 que é um grupo específico chamado Juntos Vai Torá quer apenas receber coisas de Torá gerais? tá cheio de grupos de WhatsApp nosso Vai Torá 1, 2 e 3 tem grupo só para mulheres é só entrar em contato com a gente nas redes sociais passei pelo nosso site ToráComVocê.com se você quiser ser membro também no canal do YouTube seja muito bem-vindo tem lá categorias com estudos que você vai recebendo todo mês é uma boa para você crescer em Torá ou seja não falta forma para a gente estudar Torá hoje em dia muito obrigado pessoal nem consegui fazer a barra do café vamos aproveitar para fazer agora e terminar com chave de ouro bendito é você Hashem rei de todo mundo que através de uma fala todo mundo foi criado pois é pessoal Deus criou o mundo ele é um só e fora dele não existe nada bota isso no teu coração na tua mente e vamos trazer o Messias de verdade tchau pessoal tudo de bom galera vai Torá até a próxima ah último aviso fiz uma live com um cantor sertanejo famosérrimo no YouTube então ele está explodindo chamado Alex PPA e ele ama judaísmo começou a seguir o meu canal alguns meses todo dia ele fala que assiste uma aula de Torá a gente ficou amigo se conectou e ele está se tornando Benoar ele está se tornando um não judeu que segue as sete leis de Noé eu tenho uma live que eu fiz com ele no meu Instagram não quer dizer no Instagram dele e hoje oito da noite horário do Brasil a gente vai postar em todas as redes sociais nossas a minha live com Alex PPA cantor de sertanejo famoso se tornando um não ético um não judeu que segue as leis da Torá para ele tudo de bom pessoal até a próxima vai Torá galera tudo de bom pessoal tchau tchau obrigado pelo carinho obrigado pela participação de vocês tudo de bom galera aproveita para dar like comenta curte inscreve no canal tchau pessoal tudo de bom galera tchau tchau uma ótima semana tudo de bom pessoal tchau tchau galera tchau pessoal tudo de bom galera também do